A Clínica Dentária José Maria Linás Parra está no mercado há 25 anos, a prestar serviços de alta qualidade. Dirigida pelo médico da Unoma Clínica, situa-se em pleno coração de Badajoz, na rua Ronda del Pilar, 1º esquerdo. E as suas especialidades são próteses fixas, implantes dentários e estética dental. O paciente que quiser marcar a consulta, basta ligar para o número de telefone 0034 923 246935. A Clínica funciona como uma clínica de próteses dentais, onde fazemos próteses estéticas, próteses dentais estéticas, de alta qualidade. É o nosso tratamento praticamente quase exclusivo. Sempre fazemos tratamentos necessários para fazer uma próteses prévia, mas o nosso principal tratamento é a próteses dentais. A Clínica é constituída por uma zona de recepção, sala de espera, gabinetes dotares de equipamentos de ponta, sala de esterilização e 200 metros quadrados com vistas para o exterior com grande luminosidade. Aqui, neste espaço, os pacientes são submetidos a todo o tipo de exames, para que a saúde oral seja melhorada. São na maioria extremem, mas há também muitos portugueses e sobretudo dos alentejanos a preferirem esta clínica. A questão da qualidade de preço pesa igualmente na escolha por esta clínica pelos preços competitivos que praticam relativamente a Portugal. Também a fácil comunicação é um fator decisivo para se deslocar até ao outro lado da fronteira. Pensamos que é um bom mercado. O paciente português, ademais, é um paciente muito agradável de tratar. É um paciente muito educado, um paciente que sabe o que quer também. Temos, obviamente, um grande mercado em Portugal. Sempre nos gusta ter o maior número de pacientes possíveis. O diretor da clínica, José Maria Linás Parra, licenciado em Medicina e especializado em Estomatologia pela Universidade Complutense de Madrid, acredita que a captação de mais pacientes portugueses trai efeitos benéficos para a saúde oral da população portuguesa.